A CIDADE NO BRASIL טוב, שלום לכם ברוכים הנמצאים בשבילי זה תענוג מיוחד לבוא לפה למדתי פה בישיבה כשהישיבה הייתה עדיין בתוך מבנה קרטון בערך או מה זה היה רב אוריאל, מה זה היה אז פה היה צריף אדום אני חושב, נכון? היה פה צריף אדום והמבנה אבן היחיד היה המגדל המגדל המים שנראה שהוא עוד קיים ומה שמגיע מה זה היה חפצים מהופפים כל השאר כן טוב אז נלמד ברשותכם איזה נקודה איזה נקודה מסוימת לא בכלל נדמה לי שדיברתי פה בעבר אז נשנים שתמיד טוב לחזור לקראת הימים הבאים עלינו לטובה אז ראשית פסקה בדף מתחת הכותרת ישנה פסקה מהרב רב קוק משמונה קבצים זוהי פסקה שלמה שני השורות הללו זוהי פסקה שלמה כך הרב כתב אותה וזה לא חלק מפסקה וכך אומר הרב כשיודעים מאלוהים אף על פי שאין יודעים מכלום כלומר משום דבר אחר במציאות יודעים מן הכל וכשיודעים מן הכל ואין יודעים מאלוהים אין יודעים מכלום כלומר הידיעה ידיעת המקור ידיעת השורש ידיעת הבורא É um vídeo que é possível ser Caso deligtinho Que quando você pede É um homem, como você sabe, ele vai morrer Que ele vai estar extremamente aqui Ele não significa que ele vai saber Querermos, conhece o que é Ele vai saber É só um pouco Ele vai saber Ele vai saber que ele vai saber Ele vai saber É um vídeo que ele vai ver Ele vai saber O que ele vai saber 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 mas ele sabe mas ele sabe tudo que ele sabe que ele sabe que ele sabe.' K-iA e o sabe muito inglês ei que ele sabe que ele sabe que ele sabe que ele não é rios O que ele não conhece? Ele não 해주ja nada A mensais de verdadeirão Como eleva Essa é uma experiência? Essa é uma experiência escolha Ela é só entrar Ura pacingosa Realmente É uma experiência que somos Elasitas 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 uma ideia que é isso que é tudo. Vocês sabem o que eles sabem? Eles sabem o que eles sabem. Eles sabem o que eles sabem. Eles sabem o que é tudo. Nós falamos. Nós falamos. É isso. É uma ideia de alquim. É uma ideia de alquim. É uma ideia de alquim. Nós, em agosto de abogados, isso é uma ideia de alquim. Nós estamos em seguida. em hoje, a tета vai, dezembro, a tete, tempo I, nós estamos tentando heroes de finalize a fim do ano, o início do ano, a elefante thisастiza é que a charterha se muda isso é uma ather образ, ela não importa em todo emучado sem woke ainda não em corridas nunca da sosa outra escolhida avent E aí em vida a palavra nós nós temos comuns temos 6 ou 7 tachamentos que são todos um 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 e é que é o antigo a gente e o março, tem um plano com uma linha de banho a trena próxima mais? primeiro 1 é a 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 O bairul, xuxo de hoje. É a partir do mesmo tempo. Ok, de novo. Nós já se pesquisim comem e eu adiante amanhã e wil dizer gostam do típico. Quando ela se開ou e ele? Porque? Porque Móshen Rabeu dizia que ela, uma vez que péssiste? Portanto? Não, portanto três. Móshen Rabeu dizia dois três. Ele tinha Um behear, ele estava em 40 dias, ele não fazia uma díete a restrição mais de menos. Estar em 20 dias, E aí E aí, o que é o que é? Mas o que ele conhece ele para ele? Ele virou? Ele virou? Cara a rente... Mas não é que ele virou. Não ele virou porque ele virouyas. Ele vira-vou isso serão virou- Virou com ver. Como Paulo e caram. E outros dias que ele virou-ves. E tal dia como cara mindsede uma relação à работы do diabo de O casuá. Obrigado. BD democratico Ele dá gente Ele vem Ele não é Ele não é A B-I-S-ray Ele No até dia muito até dia mas éramos muito bem desão nossa a nossa não uma a ölchida mais vereso quer muito Então, vamos lá, Isto no parque de nuestros filhos do sérement Criar nem Não É ali são os dados demônios mais a gente precisa ter muita razão a gente precisa ter aaprès-me a receboção a correção o que é o que é o que é isso se há no meio de toda a headsossão o a sereno com todo chalque no chalcedo no mais mas o que é o que é ou nada o que é o que é a melhor eu conheço quatro o que é o que é uma mudança uma mudança e ela vai e o que ele Thy pese Você vai ter mais um aranque não? Então enfim. É a minha irmã. Olheu seja... Seja bem, se eleva... Seja bem, se ela... E está lá no mundo. T Paulo... Seja bem, não é uma palavra? Você não é só uma palavra? É uma palavra de askedas. É uma palavra, e uma palavra. É uma palavra, uma palavra e uma palavra... Não é um alivamento. Seja bem, seja bem, seja bem, Ela é uma palavra. Deixem-se do mundo. Já bem, não é a palavra. Eu vou ter um milhão muito mais, é a palavra. E já... e ele disse, 1. Aitiplel el-H-M e-vergish rachamim e-echapê-te-vonotav 2. V-a-ud-itiplel 6. 7. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 18. 18. 19. 20. O que é isso? ele escreveu twenty milagre Israel. Então, David, o milagre Israel, veio para ir para o seu pai, o meu irmão e-mail. E aí, ela era a lei, a espécie do Nvala Karameli. E aí, você viu ela? O que você conhecia? A espécie do Nvala Karameli em outra época? A avi gaiel. Ela é a volta por causa de David e ela é a volta em Seter-ahar. A lei ela, David, ele é um, 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 E aí 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 E aí